O gol rapaz Ela tá acostumada a andar Cara, achei a terceira vez que ela não jogou Terceira vez, gente Já foi embora Já falou que já não mudou Já falou que já não mudou Lá vem, olha o galope agora, hein Você vê, rapaz? Imagina Ih, caramba Não tem medo não Ela tá meio de mal aí Tá tipo a renda frio Tá empolgada Quem sabe, cara Tá escondendo o jogo, rapaz Isso aí andava na Sibéria lá com aqueles cavalos lá Ih, tirando o ano de costas Tchau Tchau Tchau